Vamos de informação ao vivo que quase 30 pessoas já morreram afogadas no litoral catarinense neste verão. O Edu vai trazer detalhes e orientações dos guarda-vidas. Bandeira vermelha não falta por aí, Edu! É verdade, Polito. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. E os dados são alarmantes, hein? 29 pessoas morreram afogadas do dia 12 de dezembro até 5 de janeiro. Esse foi o último relatório disponível pelos bombeiros, né? E isso é 52% a mais que no mesmo período da temporada passada, quando 19 pessoas morreram. Em relação às mortes desse período, 10 foram em água salgada, 17 em lagos ou rios e 2 mortes em locais privados. E os bombeiros ainda investigam outras 5 mortes de pessoas que foram encontradas no mar e aí os corpos levados para o IML. Os bombeiros alertam e orientam as pessoas, claro, para não entrarem no mar onde tem bandeira vermelha e sempre procurar áreas monitoradas pelo salva-vidas. Aqui em Florianópolis, as duas mortes foram em Canasvieiras. A gente sabe que a praia de Canasvieiras está em obras com o engordamento da praia e isso mexe com a dinâmica do mar. E lá foi aumentada a segurança. Tinham dois salva-vidas, agora são nove para monitorar a área. Outros números que chamam a atenção é em relação às crianças que acabaram se perdendo dos familiares. São 1.252 crianças e mais de 20 mil casos de água-viva, né? São pessoas que acabaram se queimando com água-viva, então fica o alerta aí. Os bombeiros realmente estão tendo bastante trabalho nesse verão, que está só começando. Então, as pessoas também precisam colaborar e obedecer as orientações dos bombeiros. Onde tem bandeira vermelha, não entre no mar nessa região. E, como eu falei, procure sempre áreas monitoradas pelo salva-vidas, né? E não subestime o mar, o rio, a lagoa, onde quer que você for se banhar e se refrescar. Porque, como eu falei, o verão está só começando e a gente já tem aí 29 vítimas confirmadas de afogamento, com a possibilidade desse número crescer ainda mais em relação a esses cinco casos que ainda estão sendo investigados, Polito. Obrigado, Edu. Foco também aqui na manchete do Jornal Notícias do Dia. É justamente esse. O Estado registra mais mortes por afogamento. O balanço do Corpo de Bombeiros do Estado aponta que 29 pessoas morreram, que é o dado que o Edu acabou de dar, entre 12 de dezembro e 5 de janeiro. 52% maior que o mesmo período do ano retrasado, né? Do ano retrasado para o ano passado, na temporada de verão. Vamos dar uma olhada mais uma vez naquela tabelinha? Os números impressionam. Sabe por quê? A gente costuma mostrar muito mais o mar. Mas lá, na praia, o número é bem menor de afogado do que em rios, lagos e lagoas. Tá aqui a comprovação, ó. Morte sem água doce, 17. Morte sem água salgada, 10. Quase metade do número. Veja, o alerta sendo dado em regiões onde há um grande fluxo de pessoas, muito mais gente veio para Santa Catarina neste verão, talvez esse número seja maior também em razão disso. Prevenções, mais de 1 milhão. Os caras estão trabalhando adoidado. Salvamentos ou resgate, mais de mil. Crianças perdidas, esse número de doem. Alô, pais e mães. Não dá para acreditar que mais de 1.200 crianças se perderam nas praias de Santa Catarina. É brincadeira, né? Água viva, meu sobrinho foi queimado, ó. E foi muito bem atendido por um guarda-vida dos ingleses. Pessoal nota 10 lá. Mais de 20 mil casos. É um pouco menor que o ano passado. Mortes, sob investigação, 5 ainda então. Esse número ainda pode aumentar. Vale o alerta sempre. A gente não dá para brincar. Ainda mais onde não se conhece. O mar está agitado. Não dê bobeira. A gente não dá para brincar.